Novos cumprimentos ao Sr. Presidente, à Sra. Ministra, às Sras. e Srs. Deputados e aos demais membros do Governo. O PSD optou por, nesta audição, focar-se neste único tema, atento à importância e à relevância que lhe atribui. Começando por comentar aquilo que foi agora afirmado pela Sra. Ministra, queria dizer-lhe o seguinte, se há uma estratégia do Governo, a verdade é que não está a resultar, uma vez que os números, quer da natalidade, quer em termos de opção por um segundo filho, estão piores até do que os do período da anterior crise financeira. Depois, queria também chamar a atenção, quanto à população migrante, é certo que esse saldo migratório atenua aqui, na alguma medida, aos números. Mas a parte mais impactante apenas quase se prende com a área metropolitana de Lisboa e com o Grande Porto, uma vez que o interior não retira daí nenhuma vantagem. Depois, quanto à referência às anteriores medidas do Governo, PSD, CDS, temos aqui uma enfermidade que é recorrente nas intervenções do Partido Socialista e do Governo, que é recorrer ao canal de história, mas com o vírus no canal de memória, porque chama a atenção para o facto de que as medidas desagradáveis, mas necessárias e urgentes que esse Governo patriótico teve que adotar, resultaram do Governo anterior do Partido Socialista ter pedido um resgate. Pronto, feitos estes à parte, queria realçar tudo o que já foi referido pelo meu colega e amigo, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, com o que está dito e essencial, mas ainda assim eu acrescentaria alguns dados. Chamo a atenção para o facto que entre 2009 e 2019, por cada 100 jovens, o número de idosos passou de 117 para 163. Portanto, não percebemos nós, PSD, porque é que o Governo é tão estranhamente mudo a este respeito quando os números são tão dramáticos. Acresce que estes valores são médias nacionais e, portanto, relativamente aos territórios mais frágeis, no interior, a situação é ainda mais preocupante. Mas, não só no todo nacional, como no norte da cidade populacional, estão os problemas. Por exemplo, em termos europeus, em 2018, Portugal tinha a terceira idade mediana mais elevada da União Europeia. Ora, isso faz com que, também por este motivo, a nossa convergência com a União Europeia fique prejudicada. Finalmente, e porque daqui não consigo controlar o tempo... Está no final do seu tempo, eu peço-lhe que... Ah, então eu vou terminar. Queria referir que a diminuição da população e o seu envenecimento põe em causa a sustentabilidade da população ativa e, até muito rapidamente, o PSD deixa mais estas três questões. Se, V. Exª, Sra. Ministra, subscreve as nossas preocupações, depois, se o Governo tem mais alguma estratégia para além daquela que anunciou e que não está a dar resultado, e, finalmente, quais são as medidas concretas, em que tempos é que elas irão ocorrer e quais são os resultados expectáveis. Muito obrigado. Presumo que tivou a muita segurança e agradeço também por isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.